Vou ligar para a Joyce. Uma vez você não bate o telefone na minha cara, hein? Porque você bateu o telefone na cara do Leonardo Lara, parece que duas vezes, ô Joyce. Que o Leonardo Lara é um doce, né? É um gentleman. Bate o telefone na minha cara para você ver. De bate aqui é só um nome, hein? O único bate que só apanha. Vamos ver se ela tem. Atende, Joyce. É teu marido, Joyce. Sabia que a tua sogra está no hospital agora? Acabamos de ser informados que ela foi internada? Coloca a mão na consciência. A avó da sua filhinha de dois meses é a mãe do homem que viveu com você durante 15 anos. Não é possível essa frieza toda, Joyce. Não é possível que você não tenha compaixão, Joyce. A avó está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita... Vou tentar de novo, Joyce. Já vou deixando bem claro, Joyce. Você pode até fugir as minhas perguntas, mas da polícia não vai ter como fugir, hein? Da polícia não vai ter como fugir as perguntas, não, Joyce. Então responde logo. Joyce, se ligou na minha cara. Se ligou na minha cara. Estranha essa história, hein? Que história mais estranha. Joyce, vou te ligar de novo, que pelo jeito você está aí numa área de sinal ruim, né? Porque eu não quero acreditar que você está batendo na minha cara. Tem educação, Joyce. Dois toques. Três toques. Joyce. Será que já foi dormir? Como já foi dormir? Você acorda a meio-dia? Joyce. Joyce. Sim. Joyce, boa noite. É a Luiz Batti, da TV Record. Você está ao vivo para todo o Brasil, no Cidade Alerta. Ô, Joyce, estou te achando muito fria com relação ao sumiço do seu marido. Você não tem que estar achando nada, Batti. Você não tem que estar achando nada. É? Você não está querendo encontrar ele, não? Não, você não tem que supor e nem achar nada. Não, eu tenho que achar seu marido, já que você não quer. Você não tem que supor e achar nada. E você acha que eu estou fazendo o quê? Eu acho que você está tirando uma com a minha cara e com a cara da família. Você não tem que estar achando nada. Escuta, você está sendo mal educada comigo, por quê? Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a família dele. Mas por que você está exaltada? Você está sendo mal educada por quê? Eu estou sendo tão educado com você? Sabe por que estou sendo mal educada? Eu, a minha mãe me deu... Ó, escuta, você vai falar comigo... Sabe por que estou sendo mal educada com você? Não, não sei. Você já ligou cheio de suposições, cheio de achismo. Entendeu? Você já ligou cheio de suposições, cheio de achismo. O único achismo que eu tive até agora é que você dorme até meio dia. Então, você já ligou cheio de suposições, achismo. Eu fiz o favor de estar de atendendo. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Então, você não tem que estar achando nada. Quem está assumido é seu marido, minha querida. E você acha que eu não sei? Você acha que você está achando que você está me dando alguma notícia? Pelo seu... Você está achando que eu estou tendo notícia de família? A família acha que você está... Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a família dele. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a família dele. Eles nunca me procuraram. Nunca quiseram saber como é que eu estou. Nunca quiseram saber como os netos deles estão, como os sobrinhos deles estão. Entendeu? Eu nunca estiveram preocupados em nada. Eu não tenho nem telefone deles. Entendeu? Eu vim saber de um telefone de uma cunhada minha com a postagem que ela fez de desaparecimento. Entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Aí ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Sabia que a sua sogra está internada no hospital? Entendeu? Aí ninguém gosta de mim. Você não ouviu o que eu falei? Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a família dele. Você não tem piedade? Não tem compaixão pela tua sogra? Mas por que você está falando isso? Eu estou fazendo meu papel. Eu estou fazendo meu papel. Não é esse tipo de pessoa ou o que? Vocês colocaram o meu nome na mídia e eles construíram as suposições deles, os pensamentos. Ninguém vem até aqui a me perguntar como nunca tinha vindo antes. Ele já fez isso antes. Já fez isso o que? Ele já fez isso diversas vezes. Entendeu? Já fez isso o que? Aí você me liga, aí você me liga com todas as suposições do mundo e com todos os... O Dona da Razão, deixa eu te falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Dona da Razão. Você quer conversar comigo? Você quer conversar comigo? Você quer conversar comigo? Ou você quer ficar falando suposições? Me falando que eu sou dona disso, que eu sou dona daquilo, que eu sou achismo, que eu sou arrogante, que eu sou isso? Vocês estão me incriminando. Vocês estão me incriminando. Quem está duvidando de você é a tua sogra. É a sua sogra que está duvidando de você. Você sabe da minha história? Você sabe da minha história? Não, me conte. Me conte a sua história. Então você sabe da minha história? Me conte. Eu não vou contar nada pra você. Então, como é que eu vou saber a sua história? Então, eu não vou contar nada pra você, porque você perguntou pra ele. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu quero ver, ô Joice, eu quero ver você chegar com essa marra, eu quero ver você chegar com essa falta de respeito e educação na frente do delegado. Aí eu quero ver. Eu vou. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Nossa, você está dizendo que você não é ninguém pra achar nada. Eu sou jornalista, eu me preparei pra estar aqui. Eu me preparei pra estar aqui, Joice. Eu não sei porque você está ficando nervosa. Eu não sei porque você está ficando nervosa. Eu não sei porque você está ficando nervosa. Se quem está desaparecido é o seu marido. Você devia estar me agradecendo de estar ajudando a sua sogra. Você quer falar ou quer ficar distorcendo a conversa? Não. Você está distorcendo a conversa, está fazendo o seu sensacionalismo. Ah, me diz, me diz onde está seu marido. Você está distorcendo. Me diz onde está seu marido. Você está distorcendo a conversa, está fazendo o seu sensacionalismo. Você quer hipótese. Eu sei, eu consigo falar mais do que você, quer ver? Você quer hipótese. Me diz onde está seu marido. Você quer hipótese. Assim que você trata o desaparecimento do seu marido, por que você está reagindo dessa maneira? Por que você está reagindo dessa maneira? Me diga. Me diga. Me diga. Me diga onde está o seu marido. Me diga onde está seu marido. Me diga onde está seu marido. Então me responde as perguntas. Então tá, ó. Vamos lá. Vamos começar do zero. Podemos começar do zero? Quando você quiser conversar sem achar que você não tem que achar nada. Então vamos lá. Então me diz. Quando você quiser conversar sem acusação, sem injustiça. Ah, você quer que eu esteja aqui? Você quer que eu esteja aqui falando algo que eu não sei? Eu estou tentando a sua versão. Porque você ligou e você fez o mesmo drama que você faz todos os dias. Não, me diga. Você fez injustiça. Mas me diga. Me diga. Me diga. Você vai responder as minhas perguntas ou não? Eu não tenho que responder perguntas. Então você quer fazer o que comigo? Você quer marcar de sair para jantar comigo? Eu não estou aqui para bater papo com você. Você é marrenta. Você é marrenta. Você se acha dona da razão. Não é à toa que a sua sogra está desconfiada de você. A sua sogra acha que você está por trás do sumiço do seu marido, menina. Olha a seriedade do negócio. Ela não gosta de mim. Mas até aí, por que ela vai desconfiar de você? Ela não me odeia. Não é muita coincidência, ô Joyce? Ela não foi a favor desse relacionamento. Não é muita coincidência você deixar a casa, seu marido vai logo depois e some sequestrado com dois homens? Não é muita coincidência? Não é muita coincidência? Ela está internada no hospital agora, a sua sogra. Fala para ela. Fala para as irmãs delas que elas sabem a vida que ele sempre levou. Nunca foi escondido. Todo mundo sabe. Qual que é a vida que ele sempre levou? Me diga. Pergunta para elas. Elas não estão te dando as informações. Mas você está aqui para responder... Pergunta para elas que elas te deram todas as informações. Pergunta para elas. Você não quer achar seu marido, é isso? Com quem? Com quem foi encontrado dele? Com quem foi envolvimento dele? Com quem sempre foi envolvimento dele? Com a vida que ele sempre levou, que nunca foi escondido. Entendeu? Todo mundo sabe. Qual que é a vida? Qual que é a vida? Todo mundo sabe. Aí você pergunta para elas e você me liga. Vai apurar. Agora, ô Joyce, se você sabe... Vai apurar. Você falou de delegado. Vai lá para a delegacia. Se você sabe a vida... Se você está... Ela não vai responder, né? Não vai responder, né? Mas para o delegado vai, né? Para o delegado vai. Você vai ver se a minha equipe não vai flagrar você na delegacia tendo que contar tudinho. Eu quero ver se você vai ter essa marra. Quero ver se vai ser marrenta desse jeito. Olha, o negócio é o seguinte. É a sogra dela que está acusando ela. Não sou eu. Não sou eu, Joyce, que estou aqui para te acusar. Não. É a família inteira do seu marido que está te acusando. E aí eu quero saber o seguinte. Quero saber o seguinte. Se você está dizendo, né? Com outras palavras que seu marido não é for que se cheire. Que todo mundo sabe a verdade do seu marido. Eu te pergunto, Joyce. Por que você fez filho de novo com ele? Agora, ela não me responde nenhuma pergunta. Ela está tentando aqui me difamar. Está tentando aqui arranjar confusão comigo. Não adianta, eu não caio nessa. Não tenho medo de ninguém. De ninguém. Nem de uma moça que é colocada sob suspeita no sumiço do próprio marido. Agora, eu queria que me explicasse a versão dela. Vamos ver, você vai explicar. Sua chamada está sendo encaminhada para a mensagem postal. E estará sujeita à cobrança após o sinal. Joyce. Deixe seu recado. Joyce, é o bate aqui da Record. Primeiro que você é muito mal educado. Porque você desligou o telefone duas vezes na cara do nosso repórter. Você desligou duas vezes o telefone na minha cara. Eu tenho certeza que essa não é a educação que sua mãe te deu. Mas vamos lá, Joyce. Nós estamos aqui para encontrar o seu marido. Nós estamos aqui com a única intenção de encontrar o seu marido. E não tem como eu encontrar o seu marido se não for para mostrar a foto dele. E a sua foto está sendo mostrada porque a família está te acusando de ter participado do sumiço do Anderson. Quando eu te fiz a pergunta, Joyce, por que você foi até a casa, abandonou o imóvel, teu marido vai na sequência e é sequestrado por dois homens e o carro abandonado em outro ponto. E você não me responde. Você tenta desqualificar nosso trabalho. Não é assim que você vai conseguir resolver o problema do seu marido. Se é que você tem interesse, porque definitivamente é um dos primeiros casos que desde o início eu posso afirmar. A esposa não parece estar interessada em descobrir o que aconteceu com o marido. Parece que é um favor manter o seu marido no anonimato. Parece que é um favor não mostrar a sua foto com o seu marido. E você não me deixou falar. Porque realmente você fala muito mais do que eu. Só que com tanta grosseria, com tanta falta de educação, que não te compete. E não é a forma que eu gosto de receber as pessoas nesse programa. Você se exaltou tanto que quem estava aí dentro da sua casa, que pela voz devia ser de criança, filha que você teve com o Anderson, estava pedindo para você parar, que estava feio. Porque não é assim o comportamento de uma mulher que nesse momento pode estar diante da morte, do assassinato do seu marido. Infelizmente, quando se tem um sequestro, quando se tem um carro abandonado em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, é indício de que um crime muito grave aconteceu. E parece que você não está se dando conta disso. Me dá, por favor, a entrevista do Leonardo Lara. O início da entrevista... Tem muita gente chegando agora. Vejam o comportamento dessa moça no início da entrevista com Leonardo Lara. Ela reclamando que queria dormir mais. Que queria dar um cochilo. Com uma filha de dois meses. E ela diz o seguinte. Ai, vocês estão pintando o Anderson de um jeito que ele não é. Vocês estão pintando o Anderson de uma maneira que o Anderson não era. Então conta pra mim quem é o Anderson. E se você está dizendo isso, é porque ele tem um passado sujo. Porque ele tem um passado sombrio. Ok. Se você está dizendo... E olha, a moça é bonita, hein? Nem parece que é tão mal educada. Moça bonita. Você vê que quem vê cara não vê formação. Não vê educação. Agora, se você sabia do passado do Anderson, pelo que você está indicando, parece que você já sabia, parece que a família já sabia. Por que você fez outro filho com ele? Quem é que descobre um passado possivelmente podre de uma pessoa e faz filho de novo? 15 anos junto com esse cara? Dois filhos com esse cara? Quer ver? Bota o Leonardo Lara. Pode dividir a tela. Vejam só como ela já reage na primeira ligação feita. pelo Leonardo Lara. Eu quero falar com alguém da família, Zamataru, por favor. Olha só a reação do Leonardo Lara. Quer ver? Vejam só. Super educado, menino. Joyce. É um gentleman, Leonardo Lara. Joyce. Olha aí. Oi. Eu não entendi a sua reação de desligar o telefone. Não, 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 gente. Parou, parou, parou. Não, gente. Por favor. É o início da entrevista. Ela vai... Parece que ela bate o telefone na cara do Leonardo Lara. Ora essa. Não tá interessada em achar teu marido? Oi? Quer ver? Antes de eu conversar com a irmã do Anderson, deixa eu ver aí a parte que ela bate o telefone já na cara do Leonardo Lara. Já se viu isso? Você não é obrigada a querer que o programa participe? Você não é obrigada a querer dar entrevista pro programa? Agora, não precisa baixar nível, menina. Tá todo mundo aqui na mesma sintonia pra achar o teu marido. E quem nos procurou foi a mãe dele. Foi a sua... Acharam aí, gente, o início da entrevista? Era um pouquinho antes daquilo. A gente tá aqui pra brigar pelo pai de duas crianças. Um bebezinho de dois meses. E parece definitivamente que você não tá nem aí. Parece que você não tá dando a mínima, a menor importância pro sumiço do seu marido, menina. Olha, quantos anos você tem? Parece uma criança. Tá no ponto? Ok, vamos lá. Alô? Joyce. Olha lá, ó a voz de sono. Joyce, é o Leonardo. Eu tô investigando o sumiço do teu marido, do Anderson. E por conta disso, eu preciso falar contigo. Quando que foi a última vez que vocês se viram, Joyce? Parou, parou. Repara. Repara a educação, a decência. Que nós estávamos lá porque a família nos procurou. O carinho que a gente tem com a família pra tratá-los, né? Pra tentar encontrar esse homem desaparecido. Vejam só, que não é só aqui comigo. Vejam como ela foi com o Leonardo Lara, que é menos esquentado do que eu. Que eu não aguento, não levo desaforo pra casa não. Mas não levo desaforo pra casa mesmo. Principalmente de gente desse tipo, que é acusada pela família de estar escondendo o que aconteceu com o marido, que pode estar morto nessa hora. Pode ir lá, por favor. Bom, Leonardo, quando eu receber a notificação, eu vou até aí. Ela tá pensando que é o delegado. Não, você deve ter entendido errado. Eu não sou policial. Eu sou jornalista. Vamos supor que fosse a polícia. Ela achou que fosse uma ligação da polícia. Se você é inocente, se você tá com teu marido desaparecido e a polícia te liga porque você tá interessado, né? Imagina só, num país onde tem pouco policial pra tanto crime. Onde se desaparecem mais de 10 pessoas por hora aqui em São Paulo, só. Numa polícia que agora ainda tem que enfrentar uma pandemia do coronavírus. Se a polícia tá te ligando em casa pra achar o teu marido desaparecido, você fala isso pro policial? Ah, quando eu receber a notificação, eu vou aí? Juro, em momento nenhum eu quero acreditar que você esteja por trás. Quem tá dizendo isso é a família. Agora, o jeito que você tá se comportando realmente é estranho. Porque se alguém da polícia tá ligando pra mim, eu com parente desaparecido, eu falo, pelo amor de Deus, onde você tá que eu tô indo agora a pé até aí? Vou voando até a delegacia pra ajudar, eu preciso achar essa pessoa que eu amo na minha família? E trata assim? Pode soltar, por favor, na entrevista. E a gente tá atendendo um pedido da família. Olha lá, olha lá. Ela desligou o telefone. Olha lá, primeiro ponto. Ela deveria ser a primeira interessada na ajuda de uma investigação. Tá muito interessada. Não se preocupa, gente, porque assim, é a mesma forma que ela fez com você, é a mesma forma que ela faz com a gente. E então a gente, assim, fica sem saber o que conversar, o que tá a saber realmente o que aconteceu e também poder ouvir o lado dela, né? Olha, eu vou insistir pra conversar com ela, porque afinal de contas, 15 anos não são 15 dias. E o que a gente esperava era o interesse dela em encontrar o Anderson. O marido dela? Joyce? Joyce? Presta atenção. Oi? Eu não entendi a sua reação de desligar o telefone diante de uma ajuda que a gente tá oferecendo pra encontrar o seu marido. Eu não desliguei o telefone. Parou, parou. Não desliguei o telefone. Parece ter desligado. A primeira vez, na cara do Leonardo Lara. Leonardo Lara se despediu de você, você bateu o telefone na cara dele e bateu o telefone na minha cara também. Pode seguir. Ah, então foi um mal entendido mesmo. Quando que vocês se viram pela última vez, Joyce? Você quer falar comigo? É o que eu tô tentando falar, desde cedo contigo. É que pelo jeito você tá acordando agora, pela sua voz também. Não, na verdade eu não tô acordando. Tô tentando dormir. E é mentira, né? É que é, fora, antes de fora as ligações eu tô tentando dormir. Ah, você tá precisando dormir. Entendi. Tô muito atordoada. Não. Você tá atordoada. Parou, parou, por favor. Com um monte de gente se movimentando pra achar teu marido. Você tá dizendo que precisa dormir? Pode seguir. Quem tá atordoada, só que eles não tão dormindo. Eles tão tentando ajuda pra encontrar o Anderson. Eu tô tentando dormir, justamente pra reunir forças. Tá certo. Você quer dormir pra reunir forças. Eu estava amamentando agora. Eu tô tentando dormir, tirar um cochilo. Ah, tirar um cochilo. Anderson, o Anderson, você viu ele pela última vez quando, Joyce? Olha como ela vai se irritando, ó. Ó, parou, por favor. Parou. A família suspeita da esposa. Que a esposa sabe o que aconteceu e não quer contar. Não. É brincadeira. Sabe que horas que ligaram? Sabe que horas é isso? Que ela falou que iria dormir mais? Dar um cochilo? 10 horas da manhã. Hoje. Leonardo Lara acabou de me confirmar. 10 horas da manhã. E aí, na primeira pergunta, ela já faz um silêncio que dói. Dói, né? Silêncio que dói pra família. Se você tem a verdade dentro de você... Se eu perguntar pra você aí de casa, o que é que você comeu hoje no almoço? Você vai, pensa logo, ó. Bife à milanesa, arroz e feijão, hoje eu não almocei. Agora, quando você não tem a verdade dentro de si, você para pra pensar. Não tô dizendo que esse é o caso da Joyce. Mas é um silêncio que vai ser, inclusive, investigado pela polícia, viu, Joyce? Pode seguir. Obrigado. O que eu tô te perguntando, você não precisa nem se levantar pra responder. Se você tiver boa vontade de ajudar, é só você passar as informações que você tem pra gente conseguir montar esse quebra-cabeça pra descobrir o paradeiro dele. O que a gente tá tentando é saber onde ele foi antes de desaparecer, com quem ele conversou, pra poder reunir elementos que possam desvendar o mistério, Joyce. E você poderia contribuir com isso. E a família diz que você parece que não tá nem aí. É, ele não pode parecer qualquer coisa. Então, prove o contrário. É a sua chance de mostrar que você também tá interessado em descobrir onde tá o pai dos seus filhos, o homem com quem você viveu por 15 anos. Quando que você falou com ele pela última vez? Que dia foi? Foi na sexta? Foi no sábado? Na sexta. Na sexta. O que que ele te disse, Joyce? Ele chegou a falar que sofri ameaça, que ele tava preocupado? Ele me mandou alguns áudios porque ele não tava me atendendo. Ah, ele te mandou áudios. O que que ele dizia nesses áudios? Ele queria que eu voltasse pra casa. Como eu tava com medo, eu não tava voltando pra casa. Porque a gente tava brigadinho. Ele queria que você voltasse pra casa. Lá na comunidade. Por aí em cima, por favor, Dona Taro. Como eu tava... Como a gente já tinha brigado, eu tava brigado. Eu saí de casa pela briga. E você disse que não ia voltar. Eu não ia voltar. Entendi. E aí simplesmente foi esse o papo de vocês. Ele pedindo pra você voltar pra casa e você dizendo que não ia. Sobre em cima de ameaças. Ele tava pedindo pra mim voltar pra casa em cima de ameaças. Ah, ele tava te ameaçando. Eu não ia voltar de medo. Eu já saí por medo e também não ia voltar pra casa em cima. Parou. Só um detalhe. Pelo jeito, ela tá dizendo que o cara era um monstro. Que ameaçava ela. Só que 15 anos de relacionamento, você não percebeu isso? E agora, um ano atrás, faz o tchaca-tchaca pra fazer filho com o cara? Joyce, não bate, né? Não bate a informação. Pode seguir, por favor. O som que você conheceu não merece ser procurado? 15 anos? Não foi palavras na minha boca. Olha lá. Eu tô te perguntando, Joyce. Tá vendo? Tá vendo? Joyce, tá vendo que ele fez uma pergunta pra você? Um homem com o qual você conviveu durante 15 anos, não vale a pena ser procurado? Uma pergunta simples. E você responde. Não bota a palavra na minha boca? Pode seguir. Parou, por favor. Deixa a tela assim. Pamela, você é irmã do Anderson, é isso? Isso. Pamela, eu tô impressionado com a Joyce, assim. Ela sempre foi arisca desse jeito pra conversar? Sim. Desde quando eu liguei pra ela, que eu fui na residência dele. E informei pra ela que ele não, que se ela soubesse do desaparecimento dele. Ela falou que não, porque fazia 5 dias que ela não tava em casa. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, Joyce, você precisa voltar pra casa. Pra cuidar da casa, né? E também pra cuidar dos animais, do cachorro, do gato. E você sabe que aqui não pode ficar sozinho. Aí ela me informou que não sabia de nada. E falou que era pra eu deixar a chave da casa dela com alguém. Eu falei, eu não vou deixar a chave da sua casa com alguém. Eu vou levar a chave. A chave tá com nós, né? A gente tá com a chave. Você vai até a casa da minha mãe e pega a chave da sua casa. Tá. Você acha que desde o primeiro momento ela fez pouco caso pro sumiço do marido? Sim, sempre. Ela sempre fez pouco caso. Ela sempre não atende o telefone. Dá pra sobrinha falar. Como eu falei hoje, meu esposo se ofereceu a levar as coisas do Heitor, porque ela tinha me delatado no sábado, que tinha pedido algumas coisas pro meu irmão, pro Heitor, né? Como fralda, lenços e até algumas roupas. E aí eu falei, aí minha esposa falou, né? Olha, fala pra Joyce que se ela quiser a gente, eu peço o endereço que eu tô levando por causa da criança, né? Porque a gente sabe que as coisas não estão lá e que não tem situação financeira pra ficar comprando. E eu tenho também um bebê de 11 meses e eu sei que minha filha usa muita fralda. E essas... Mas a gente não teve... A sobrinha dela só falou que ia ter a ver e não respondeu. E ela não fala com a gente. Falou com a minha sobrinha também, né? Que a filha do meu irmão, do primeiro casamento... E sempre dessa maneira... E foi sem arisca, né? Sempre dessa maneira violenta. Sempre. Sempre falando, ah, eu sei o mesmo que vocês. Nada. Portanto, ontem minha mãe ligou pra ela, né? E falou, né? Que, Joyce, cadê meu filho? Eu preciso de notícias. Ela virou e falou pra minha mãe, por que você tá falando comigo desse jeito? Minha mãe, eu não tô falando de forma alguma. Eu só quero notícias do meu filho, né? E ela falou assim, eu não sei nada do seu filho. Eu sei a mesma coisa que vocês. Nada. Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe tem 65 anos. Ou seja... E por sinal, hoje eu levei ela pro hospital, porque minha mãe... Hoje ela desabou. Minha mãe tá sobre... Antidepressivo muito forte. Calmante muito forte. E que a gente tem que estar, alguém agora, sempre do lado dela. Porque a pressão dela foi no pico, né? E eu ver a minha mãe daquela forma, né? Me dói porque... Saber que ela pode estar ajudando. Poxa, independente de qualquer coisa. Independente se a gente não se dá bem. Mas jamais se meu marido um dia desaparecer. Eu vou fazer isso com a família dele. Eu vou dar uma satisfação. Mas também de ter um filho com ele. Mas será que... Ela fala muito, Pamela, sobre o seu irmão, sobre o Anderson, de que a família tá pintando ele de um jeito que ele não é. O que me dá a entender nesse comentário dela é como se ele tivesse um passado obscuro, um passado sujo, e que ele pode ter provocado, procurado uma confusão. E agora, ele que arque com as consequências. É isso que eu entendi. Agora, ao mesmo tempo que ela diz que o seu irmão tem um passado sujo, por que ela acabou de fazer um outro filho com ele? Exatamente. É isso que a gente fala. Porque, assim, bate até onde a gente sabe. Ele estava morando, sim, com a minha mãe. Estava bem. Está bem. A gente começou a ajudar ele. E, de repente, ela entrou na vida dele de novo. E minha mãe falou pra ele. Não volta, não volta. E ele todo empolgado porque ela falou dessa gestação. E eu tenho provas que não só eu, como minha irmã, ajudou, como minha família mesmo. Primo, tio, meu. Ele mobilizou a família inteira, como ele estava desempregado, pra estar dando um auxílio, né, pro bebê. Porque ela falou pra ele que estava grávida. Você acha que ela pode ter engravidado pra segurar ele porque ele estava se decidindo por se separar dela de vez? É, eu acredito que, assim, não pra ele voltar com ela, pra ele ser. Porque o sonho dele sempre foi ter um filho homem. Isso é fato, né? Ué, mas como é que você, mulher, vai fazer filho com um homem que, pelo jeito, pelo que ela está me contando, não presta? Exatamente, né? Então, ela tem um pouco de culpa aí, né? Porque, assim, se a partir do momento que meu esposo faltar com respeito comigo, a gente vai sentar, a gente vai conversar e a gente vai resolver. Se não dá mais, é ponto final, cada um na sua, como estava sendo. Agora, se ela procurou ele de volta, aí é um problema particular dela com ele, né? O que me soa, o que parece, ô Pamela, não sei qual é a posição sua como irmã da vítima, né? Porque, assim, infelizmente, teu irmão foi sequestrado por dois homens, o carro foi encontrado sem os indícios dele e abandonado numa comunidade. Você sabe que o fim dessa história pode ser triste, né? Isso daí é preciso deixar muito claro. Sim. Mas, quando ela diz, ô Pamela, que a família sabe com quem ele se meteu, o passado que ele tem, quem é a verdadeira pessoa por trás do Anderson, me parece, a sensação que me dá, ô Pamela, é que ela sabe o que aconteceu, que vocês sabem o que aconteceu, mas que ninguém quer falar. Sim, exatamente. Por que, então, desde o sábado, uma hora que eu falei pra ela, Joyce, você está sabendo que o Anderson, meu irmão, desapareceu, não temos mais contato. Ela falou pra mim que ela, ele falou pra ela que ia sumir de uma forma que ninguém tivesse informação dele. E eu falei pra ela por telefone, eu falei, Joyce, isso pra você. Pra minha mãe, jamais ele vai fazer isso. Pra família dele, jamais. Entendeu? Porque a minha mãe, tá na minha casa, ele liga, mãe, aonde você tá? Tá tudo bem, mãe? Mãe, ele é muito apegado à minha mãe. Entendeu? Muito mesmo. E ela tá dizendo que ele parece que já sumiu outras vezes. Como é que se sumiu? Como é que sumiu outra vez? Mas, nesse caso, foi visto entrando no carro com esses dois homens e o carro abandonado numa comunidade. Ninguém some porque quer desse jeito. Nunca. Isso que ela falou, se ela sumiu outras vezes, pode ser pra ela, mas pra mim, de verdade, bate. Nunca isso aconteceu. Nunca. Meu irmão nunca deixou de dar uma satisfação, de dar um telefonema, falar, mãe, tudo bem? Eu tô bem? Mãe, isso tudo. Portanto, o que minha mãe conversou com ele na sexta-feira de manhã? Por que que ela... Ele só para a conversa, minha mãe, com ele. Por que que vocês não querem que, pelo que ela disse, vocês nunca quiseram que os dois ficassem juntos? Ela também esconde alguma coisa no passado? Sim, ela esconde alguma coisa no passado, sim. Ela esconde também. Se ele não é só o que se cheira, ela também, muito menos, né? Bom, então eu vou fazer... Você já viu aquele ditado, tudo que começa errado não dá certo? Então, aí você pergunta pra ela por que que não deu certo, né? Ô, Pâmela, eu vou fazer o seguinte, que eu vou entrar num outro caso aqui. Amanhã eu vou voltar, eu vou com vocês até o fim. Ela querendo ou não, eu garanto que nós vamos até o fim pra dar uma resposta pra você e pra sua mãe, tá bom, minha amiga? Quero deixar bem claro, só acredito que ela está assistindo e vendo, em momento algum a gente tá acusando ela. A gente sabe que ela tem alguma coisa no dizer e está correndo. Ela tá correndo como o diabo foge da cruz. Não, a acusação que vocês estão fazendo, pra gente deixar claro, é de que ela sabe alguma coisa e não quer contar. Seja por medo dela botar a cara pra contar de algo que sabe, ou então vai saber se ela tem alguma participação nisso. De qualquer maneira, o desaparecido é da família de vocês, vocês têm total direito de duvidar numa situação como essa, concorda? Sim, e até mesmo se ela, minha mãe quer saber, é filho dela? Ah, então, quer dizer, se um Deus do Livre e a Ana sumir, ela não vai atrás. Ela não vai mover céus e terras pra achar a filha dela. Lógico que vai, né? E outra coisa, ela falou que tá procurando ele cansavelmente, não, porque até onde a gente sabe, ela está em um dia aí. E se você vem anos e conven anos, São Paulo não é de um dia aí, né? É, mas, é, bom, você acha, ô Pamela, né, você é irmã, prejuízo maior uma irmã não vai ter, que é perda de, né, desaparecimento de uma pessoa querida. Perda maior pra uma mãe que tem a notícia que o filho desapareceu em circunstâncias criminosas, não vai acontecer. Eu, de verdade, de verdade, por mais que seja mal educada, por mais que tenha se comportado de uma maneira fria nessa entrevista, por mais que ela mantenha o silêncio em muitas perguntas, eu acho de verdade que ela não seria capaz de fazer nada contra o marido. Mas, sou da mesma opinião de vocês, que ela parece saber de algo, que não quer contar, por medo de alguma represália. Mas, também, não é o comportamento de uma pessoa que tem informações que possam ajudar a polícia. Até porque, gente, amiga, marido sequestrado, possivelmente morto. Uma filhinha de dois meses pra criar. Quantos anos tem seu outro sobrinho, a sobrinha? A minha sobrinha, a filha dela, tem, vai fazer, 15, né? 15 anos de idade, a filha do Anderson. Isso, a Ana. E tem a mais velha de 20, já. Ah, são três filhos? Não, com ela são dois. É o Heitor. Ah, ok. Ele tem outro casamento. Deixa comigo. O Pamela, não é o comportamento dessa mulher que vai me desanimar. Pelo contrário, quando aparece gente assim, querendo ser dona da razão, se achando a bambambã, querendo cantar de galo, querendo destruir o outro, querendo ofender o outro. Porque quando você ofende alguém, quando você inicia uma discussão tentando diminuir aquela pessoa, é porque você não tem argumento. Quem tem argumento não precisa diminuir o próximo, não precisa apontar o dedo pro próximo. Quem tem a verdade dentro de si e quem tem argumento, fala baseado em argumento e não com xingamentos, batendo o telefone na cara, com essa maneira. Então eu quero deixar você e sua mãe tranquilas, Pamela. Não é por causa desse comportamento dessa mulher que nós vamos deixar o caso, que nós vamos deixar vocês sem uma explicação, sem uma resposta do que pode ter acontecido com o seu irmão, tá bom? Tá bom, Bate. Obrigada. Pode confiar na gente. Amanhã eu tô de volta nessa história. Me aguarde. Obrigado. Me aguarde. E você, Joyce? De mim aqui você pode não responder, não tem obrigação nenhuma em falar comigo. Agora, pra polícia você vai ter que contar tudo o que sabe.